A limpeza da casa ainda é uma daquelas tarefas domésticas que mais tempo nos rouba no nosso dia a dia e que felizmente a tecnologia tem vindo a dar uma ajuda essencial para podermos acelerar o processo e podermos alocar esse tempo em tarefas que nos dêem mais prazer. Eu sou a Maria Inês Coelho e hoje estou aqui para vos apresentar uma dessas novas tecnologias, é o Vacant Steam da Bicel e fica connosco para assistir a mais uma análise. O Vacant Steam é um aspirador vertical da Bicel que promete fazer uma limpeza mais rápida e mais profunda a toda a casa, incluindo tapetes e carpetes e acabando de vez com a velha vassoura e com esfergona. A montagem do Vacant Steam é muito simples, primeiro vamos encaixar as várias peças, encaixa-se a base, é preciso colocar a esponja de limpeza também para fazer uma limpeza mais profunda, depois basta ajustar a pega, ligar a ficha de tomada elétrica e está pronto a funcionar. Este Vacant Steam, tal como o nome indica, faz uma limpeza a vácuo, ou seja, vai aspirar qualquer superfície e depois também faz uma limpeza a vapor sem recurso a nenhum tipo de detergente. Na pega existem três botões que permitem escolher entre uma limpeza a vapor mais ou menos forte ou então apenas a aspiração. Ambas as formas de limpeza podem ser utilizadas em simultâneo. Para acionar o vapor é necessário apertar, depois de carregar no botão, escolher se queremos mais ou menos o vapor, é necessário apertar o gatilho que fica por baixo da pega. Depois de cada utilização é muito importante lavar o aspirador para que ele se mantenha sempre nas melhores condições. Para a limpeza a primeira coisa a fazer é retirar a esponja, que pode ser lavada na máquina e depois o depósito do lixo, que também pode ser e deve ser lavado com água, neste caso com água fria. O filtro pode também ser levado coisadosamente à mão para não danificar. Chega agora o momento de fazer um pequeno balanço sobre o que é que foi a minha experiência de utilização e o que é que eu gostei mais e menos deste Vacant Steam. A verdade é que a limpeza fica garantida com este equipamento e basicamente livramos-nos da vassoura e da esfregona que já não são necessários utilizar na limpeza do dia a dia. E mesmo a própria limpeza do depósito também é feita de uma forma muito simples, podendo ser tudo lavado. E também gostei do facto de poder utilizar o acessório de limpeza das carpetes que facilita bastante não termos que andar, não estarmos limitados ao comprimento do pelo da carpete que isso em outros modelos, mesmo para os aspiradores que já aqui testamos ou no Crosswave era um problema que a maior parte não permite fazer a limpeza das carpetes e neste caso com este acessório o assunto fica resolvido e temos então assim a garantia de uma limpeza completa de qualquer superfície da casa. Temos aqui um problema que já tinha detectado no Crosswave da Bicel também que é a questão de não ter uma bateria e de ser necessário andar com o fio para trás e para a frente e muitas vezes o fio passa por baixo do aspirador e temos que andar a remover. Essa foi, continua a ser o único problema que encontro, principalmente neste equipamento é o único problema que encontro. Caso pretendam ver mais equipamentos deste género testados aqui no PeopleWare deixem sugestão nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, deixar um gosto no vídeo e até uma próxima análise.